Tudo que eu queria era ter você Pode me ter a vontade pra não me perder Você chorava quando não me tinha Agora que você tem não quer dar valor Se quer carinhozinho a cá que eu passo Venha dormir nos meus braços depois do amor Tudo que eu queria era ter você O sonho da sua vida era só me ter Agora que você tem toda a liberdade Pode me ter a vontade pra não me perder Tudo que eu queria era ter você O sonho da sua vida era só me ter Agora que você tem toda a liberdade Pode me ter a vontade pra não me perder O seu orgulho acaba na terra Mas o que quer de mim é o sentido É melhor fazer amor e não fazer guerra Mas você quer fazer guerra antes do amor Tudo que eu queria era ter você O sonho da sua vida era só me ter Agora que você tem toda a liberdade Pode me ter a vontade pra não me perder Tudo que eu queria era ter você O sonho da sua vida era só me ter Agora que você tem toda a liberdade Pode me ter a vontade pra não me perder Tudo que eu queria era ter você O sonho da sua vida era só me ter Agora que você tem toda a liberdade Pode me ter a vontade pra não me perder Tudo que eu queria era ter você O sonho da sua vida era só me ter Agora que você tem toda a liberdade Pode me ter a vontade pra não me perder Você chorava quando não me tinha Agora que você tem não quer dar valor Se quer carinho venha cá que eu faço Venha dormir nos meus braços depois do amor Tudo que eu queria era ter você O sonho da sua vida era só me ter Agora que você tem toda a liberdade Pode me ter a vontade pra não me perder